Após 3 anos em desenvolvimento, o estúdio Ninja Theory lança seu novo game indie, que apesar de ter preços, propostas e até execuções indies, possui uma qualidade monstruosa e é digno de ser sim considerado um verdadeiro game AAA, com gráficos, mecânicas e histórias incríveis, que vão fazer você se assustar e se apaixonar com este jogo fantástico. Em Hellblade, acompanhamos Senua, uma mulher celta que sofre de distúrbios psicológicos e alucinações. A Ninja Theory teve a preocupação e o carinho bastante para estudarem e desenvolverem o jogo junto com uma equipe de pesquisadores, médicos e até mesmo pessoas que de fato tiveram esses distúrbios mentais, tudo isso para trazer uma experiência única e exclusiva, que somente Hellblade conseguiu criar até hoje. Na aventura, Senua vai para Hell, o mundo dos mortos nórdicos, atrás de redenção e de uma salvação para o amor de sua vida, Dillion. E é nesta proposta que passaremos por mundos assustadores, lutaremos contra monstros e deuses horrendos e veremos os horrores da guerra e do homem. Em tese, o jogo tem uma história que lembra bastante Kratos e a série God of War, que por sinal também está migrando para os deuses nórdicos. Mas, diferente de Kratos, que já resolve tudo na porrada e na matança, Hellblade é um jogo muito mais adulto e pesado, trocando meras violências gráficas de sangue para o terror psicológico, visões, mortes e outras coisas horríveis que se passam e se repetem na mente de uma pessoa psicologicamente disturbada, trazendo mecânicas e gráficos que nunca foram vistos antes em outros jogos. Você vai ter flashbacks aleatórios, vai ouvir dezenas de vozes em sua mente e ver coisas que não deveriam estar ali, e vai ter a sensação de que realmente está controlando alguém com problemas mentais. No meio desta história sobre deuses, mortes e problemas mentais, temos diversas aberturas para coisas que nunca foram mostradas em um game antes. Você vai lutar contra inimigos sombrios, resolver puzzles e correr pela sua vida, em fases e níveis diversos, que tentam manter o jogo com emoções e objetivos diferentes o tempo todo. Mas no fim, o jogo não é um game de luta, mas sim o que eu chamaria de uma experiência cinematogamer. Para mim, uma experiência cinematogamer é um jogo que não se foca apenas em te divertir como um jogador, mas sim em te contar uma história da forma correta, te dando controle do personagem em certos momentos e tirando o controle em outros para mostrar uma cena, uma cutscene que dão progresso à história. Uma experiência cinematogamer é basicamente um filme em forma de game. Eu poderia citar exemplos como Uncharted, Heavy Rain e Tomb Raider, mas mesmo assim, estes games não possuem uma alma tão única como a de Hellblade. O jogo é adulto e não subestima o jogador, acreditando que você não precisa de qualquer tipo de ajuda para continuar jogando. O game não tem mapa, não tem HUD, inventário ou qualquer tipo de tutorial, o que é algo incrível, já que você aprende a jogar o game em outras maneiras, seja pelas vozes na mente de Senua, ou seja por simplesmente fazer um puzzle simples que vai ficando cada vez mais difícil com o tempo. O legal é que sem perceber, você aprende a como resolver estes puzzles e ninguém teve que te escrever o que cada tecla do seu teclado faz na sua tela para você aprender a fazer isso. Você só fez por intuição. É difícil expressar tudo o que Hellblade te passa, por isso é mais fácil dizer que ele é uma verdadeira experiência, com detalhes minuciosos e uma atenção aos detalhes incrível. O jogo é lindo, e ainda assim é super bem optimizado, rodando lindamente em qualquer resolução que você optar. A direção de câmeras de Hellblade é simplesmente genial. O game nunca, e eu repito, nunca corta para outro take, criando um game inteiro em uma única tomada contínua de câmera. Em outras palavras, do começo ao fim, a câmera se mexe, segue e se move com Senua, seja por gameplay ou cutscene, mas apesar disso, ela nunca sofre um corte, e isso é simplesmente genial. O som é fantástico, com batidas de lutas nórdicas, tocando em momentos chave, e a atuação de Senua é linda. Você irá ouvir diversas vozes em sua mente a todo momento para simular uma pessoa com problemas mentais, e de fato, você se sente paranoico e até meio desnorteado em alguns momentos do jogo. Utilizando uma técnica de som 3D, as vozes de Senua podem vir de um lado, de outro, frente ou atrás, te dando uma sensação de que elas estão, de fato, dentro da sua mente, te desconcentrando e te falando diversas coisas ao mesmo tempo. Uma voz pode te falar para você não seguir em frente, pode te falar que, por exemplo, se você seguir, você vai morrer, enquanto uma outra voz pode te dizer para você seguir em frente e se arriscar, e isso cria situações muito interessantes para o jogador. Mais do que isso, muitas vezes, as vozes em sua mente te ajudam no jogo. São estas vozes que te explicam sobre novas mecânicas e habilidades durante o game, além de te avisar sobre, por exemplo, que um inimigo vai te atacar por trás. É uma maneira genial de utilizar essa nova gameplay única de uma mulher com problemas mentais para te explicar e te ensinar a jogar o game de uma forma diferente. Infelizmente, o que faz o jogo ser único e incrível é também algo que acaba por cortar o clima do mesmo. Apesar de apresentar puzzles e novas mecânicas que só poderiam ser feitas na mente de uma pessoa como Senua, o jogo acaba por explorar um pouco demais essas mecânicas e acaba saindo um pouco chato em alguns momentos. Veja bem, a maior parte do jogo não consiste em combates e lutas, mas sim em puzzles e quebra-cabeças. E isso não é algo de ruim, pelo amor de Deus. Entretanto, os puzzles de Hellblade acabam se sentindo mais como uma tarefa ou uma obrigação do que de fato um desafio divertido por si só. Muitas vezes você é obrigado a dar duas ou três voltas no mesmo lugar do mapa apenas para abrir uma porta e prosseguir para a próxima fase. O jogo acaba reutilizando o seu mapa de forma que você passe os puzzles repetindo as sessões inteiras do mapa, só que de uma forma diferente. E isso pode acabar sendo um pouco chato para aqueles que estiverem jogando o game há algumas horas. Fora isso, o combate do jogo é brutal, satisfatório e cada choque das espadas cria uma sensação de peso e violência naquela luta. Entretanto, o combate acaba sendo também repetitivo, trazendo os mesmos tipos de inimigos várias e várias e várias vezes. O jogo em si só possui uma diversidade de apenas cinco inimigos diferentes, com alguns chefões que trazem batalhas épicas. E para compensar essa falta de inimigos diferentes, o jogo acaba por repetir os inimigos várias e várias vezes, criando um combate super bem feito, mas que infelizmente acaba por ser repetitivo e cansativo por só atacar o mesmo cara 20, 30 vezes para você lutar. Em questão de bugs, Senua's Sacrifice quase não tem nenhum, com alguns glitches, um problema de inteligência artificial aqui e acolá, e alguns pop-ups, mas nada que vai distrair você demais da sua jogatina épica. Hellblade é um jogo incrível, que teve promessas diferentes, únicas e problemáticas. E no fim, acabou por utilizar essas propostas para trazer novas mecânicas, novas histórias e novos momentos incríveis, que vão ficar em sua mente por muitos anos. Trazendo uma história épica de dor, superação e amor. Mecânicas novas, puzzles interessantes, e um combate incrível, que apesar de possuir falhas em seu núcleo, ainda consegue ser fantástico por suas propostas diferentes. Brutal, verdadeiro e único, Hellblade Senua's Sacrifice acaba por ser um dos melhores jogos do ano. E o melhor de tudo, é um dos mais baratos, custando menos da metade do preço dos últimos lançamentos. Não jogar Hellblade seria um pecado de sua parte e a perda de uma experiência incrível, tanto visual quanto gamer. O veredito final de Hellblade, Senua's Sacrifice, é um ótimo 8.5. O jogo é único, lindo e diferente, mas problemas como repetições e cansaço acabam por fazer a experiência ser imperfeita e humana. Talvez este seja o Chimer de Hellblade. Ele é humano, é imperfeito, e assim como Senua, possui seus próprios defeitos, assim como todos nós. No fim, Hellblade vale cada centavo e cada minuto, gasto no mundo deste jogo incrível, visto pelos olhos de uma mulher muito especial. Para mais análises e críticas de jogos, filmes e séries, veja outros vídeos da série O Veredito. E para mais gameplays incríveis de Hellblade, é só checar os vídeos aqui da central, beleza? Pessoal, aqui foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri